Música Perseguição a uma dupla de assaltantes na manhã de domingo em Campo Grande. Houve tiros e a polícia conseguiu prender a dupla. No carro, a marca de um dos tiros disparados por policiais militares durante uma perseguição. O resultado foi a prisão destes dois rapazes, Rodrigo Xavier e Douglas Botelho. Segundo a PM, a história começou com uma denúncia feita na madrugada de sábado para domingo sobre furtos em volta de um clube de festas no bairro Giocondo Orsi. Uma equipe do nono batalhão foi até o local e encontrou a dupla arrombando a porta de um carro. Ao visualizarem a guarnição, esses dois indivíduos entraram num veículo celta, já que estava parado ali no local, e deslocaram em alta velocidade. Os policiais, diversas vezes, solicitaram que eles parassem, eles não pararam. Atravessaram por vários sinais vermelhos aí na cidade. E já na Mato Grosso, o motorista do celta jogou o veículo em cima do policial de moto, vindo derrubar esse policial. O policial caiu ali no local e o outro policial continuou ali no acompanhamento, conseguiu efetuar um disparo e acertou o pneu do veículo. Ainda segundo a polícia militar, depois do tiro que acertou um dos pneus do carro, aqui na Avenida Mato Grosso, perto da rua Rio Grande do Sul, a dupla teve que abandonar o veículo e saiu correndo. Um dos rapazes foi preso na hora. O outro foi detido na região do bairro Marcos Roberto, poucas horas depois. A polícia encontrou junto com os dois rapazes um aparelho de som, 200 reais em dinheiro, um celular e uma carteira. A dupla foi levada para a delegacia de pronto atendimento da região central de Campo Grande. O que aconteceu nesse clube de Campo Grande serve para a gente pensar sobre uma questão importante, a falta de segurança na hora de estacionar os carros, principalmente quando ocorrem eventos à noite. E como já diziam os originais do samba, se gritar, não fica um. Se gritar, pega ladrão, não fica um meu irmão, se gritar, pega ladrão, não fica um meu irmão, se gritar, pega ladrão, não fica um meu irmão. É duro de aturar, mas é verdade, né?